Carnaval da FM, o dia! Essa música homenage as mulheres de todo o Brasil Pela e bronzeada, mulher brasileira é a coisa mais linda Chamada de avião, corpo de violão, a maior obra-prima E todos os cantos do universo, e várias delas brilhar Fruto do pecado que o homem sempre quer Oh, uma obra divina que nasceu para nosso bem E quem ama, levanta o dedo e grita, amém! E maravilhosos meus elogios não são à toa Você é a água que mata minha sede Preta Gil é toda boa, toda boa E ela é toda boa, todo mundo Anitta é toda boa, toda boa E ela é toda boa, minha princesa Ai, toda boa Anitta é boa Toda boa, negona Sling ball É toda boa, é carnaval É toda boa, negona Todo mundo dançando, vai, vai! E a de cima gordinha A de cima magrinha A de cima coroa A de cima negona A de cima morena A de cima coroa Todo mundo dançando Ô mulher Olha, toda boa, toda boa E o Rio Salta é gostosa Rio de Janeiro O país das todas boas Vai! Ô, pele bronzeada, mulher brasileira Chamada de avião como de violão Ô, todos os cantos do universo Viva as telas brilhar Fruto do pecado que o homem sempre quer Ô, a obra divina que nasceu Para nosso bem E quem ama, levanta o dedo e grita Amém! E quem ama, levanta o dedo e grita Amém! Agora vai no chão Chão, chão, chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão E todo mundo vai, vai, vai! 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 E aí, só um pouquinho Só um pouquinho Ô, e quem ama, levanta o dedo e grita Amém! E maravilhosos meus elogios Não são à toa Você é a água que mata minha sede Mulher brasileira Olha, toda boa, toda boa Anitta é toda boa, Anitta Mas toda boa, toda boa Preta, Gil, gostosa Olha, toda boa, toda boa Xuxa é toda boa Ai, toda boa, toda boa, negão Toda boa Ai, 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 ai Toda boa É, vai!